E agora o comentário de cultura com o César Jobb. São Paulo se prepara para festejar seu aniversário na semana que vem. No próprio dia 25, o Centro Cultural Banco do Brasil abre a exposição O Corpo é a Casa, do austríaco Erwin Wurm. A curadoria é de Marcelo Dantas. Wurm utiliza esculturas, vídeos, instalações, performances e intervenções para dar uma nova conotação a elementos do cotidiano. Tudo permeado de humor, numa crítica à cultura contemporânea do consumo. Entre cerca de 40 obras, destaque para a instalação Casa Gorda, que pesa duas toneladas, montada logo na entrada do CCBB. A própria fachada receberá uma grande intervenção. E há peças interativas com instruções do artista para o público. O Museu de Arte Sacra, no Mosteiro da Luz, abre a mostra Filhos de Deus do fotógrafo brasileiro Daniel Taveira, radicado no México. São 22 registros de personagens das mais variadas etnias americanas e afro-americanas em meio a rituais coloridos. Taveira capta o momento, o olhar, o movimento que nos une a todos numa grande família, independente de cor, sexo ou nível social. A curadoria é de Jorge Brandão. Sempre no dia 25, o Museu Afro-Brasil abre a exposição do fotógrafo maranhense Márcio Vasconcelos, que em vários livros publicados já pesquisou o artesanato maranhense, tradições afro-brasileiras, as pegadas de Lampião e do cangaço e agora se inspira no poema sujo de Ferreira Goulart, outro maranhense. São 100 fotos na mostra e 95 no livro que é lançado junto. Zé Cabaleiro, também do Maranhão, lerá poemas de Goulart. A curadoria é de Diógenes Moura. E o Auditório Ibirapuera terá programação desde amanhã do dia 25, nos palcos interno e externo. A orquestra do Auditório se apresentará com convidados como Chico César, Jardes Macalé, Marcelo Genessi e Xenia França. A programação tem o formato de um programa de rádio que será transmitido ao vivo pela CBN, com conversas com o filósofo Mário Sérgio Cortella e o jornalista Gilberto Dimenstein sobre cultura compartilhada em espaços públicos da cidade. Aproveitem o feriado paulistano. Boa noite.